Jogabets é de Moz. Não falha nada. A localidade de Guerissa Sede, no distrito de Deiro, na Zambésia, esteve agitada na tarde desta terça-feira, na sequência da morte de um agente da Polícia da República de Moçambique, que junto do seu colega perseguiam bandidos que assaltaram um comerciante local. Em conferência de imprensa, nesta quarta-feira, o portavoz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique explicou na sua versão os contornos do crime. O fato ocorreu quando miliantes, em número de quatro, foram até ao distrito de Morrumbala, concretamente no povoado de Nhamitambo, a uma residência de um cidadão, que nas suas atividades cotidianas dedica-se ao plantio de cereais. E entendemos nós que, por já ter encerrado a campanha agrícola, este indivíduo poderia ter algum momento, algum valor em sua posse, fator este que pode ter motivado com que estes quatro indivíduos fossem a casa deste para retirar forçosamente o valor que eles pretendiam. Surge que a ação criminosa destes quatro indivíduos foi frustrada porque este cidadão tem três mulheres e estas três mulheres residem na mesma casa. Prefira-se que os miliantes continuam a monte, mas a polícia assegura que aumentou o seu efetivo para ajudar na neutralização dos mesmos que têm em sua posse também a arma do agente assassinado.